Quero falar sobre esta vila magnífica, óbidos, é tudo, ela tem a capacidade de se transfigurar, de se transmutar e muito também devido ao seu Presidente da Câmara, que é um homem empenhado, com quem já falámos algumas vezes, mas como diz sempre, o mais importante são os munícipes. Sr. Presidente, fale-me lá um bocadinho desta doçura que é este tempo, estávamos aqui a falar, estávamos aqui a falar que era muito, que estava um dia espetacular, e isso mais uma vez potencia, digamos, esta capacidade que óbidos tem de receber pessoas. Bom, boa tarde, antes de mais, boa tarde a todos os telespectadores, aproveitar para dar aqui um beijinho muito especial ao meu pai e um grande abraço a todos os pais, que hoje memora-se o dia do pais, mas de facto óbidos é mágico e neste momento estamos aqui na presença de um dia fantástico, que nos brinda aqui também com esta multidão de pessoas, que também vêm naturalmente assistir ao programa, mas que esperam uma vez mais serem surpreendidas que nós, aquilo que fazemos ao fim e ao cabo, em prol dos munícipes, em prol de toda uma região, em prol de todo um país, que temos de deixar também o nosso cunho para que o dia de amanhã seja melhor do que de hoje. Presidente Filipe Daniel, diga-me lá, deve dar um gozo poder, de alguma maneira quebrar este enguiço da sazonalidade, que muitas vezes afeta, quer dizer, não só o interior, mas também o litoral do país. Mas com estas atividades tem sido possível dar a volta a isso? Não só tem sido possível, como é, para além de uma grande honra, uma responsabilidade enorme. E nós, de facto, estando num território onde as duas principais vertentes económicas são a agricultura e o turismo, estamos na presença de uma enchente de 100% na unidade das hoteleiras de Óbidos. 100%? 100%, mas também muito próximo nos concelhos de Peniche, Caldas da Rainha e Bom Barral. Nós, como dizia há pouco, estamos a trabalhar não só para Óbidos, mas para toda uma região e, de facto, é isto que, evento após evento, conseguimos criar valor e num investimento com cerca de 250 mil euros, estamos a tornar um retorno para a região superior a 5 milhões de euros. Nós, ontem, pensámos, mas tanta gente, tanta gente, como é que é possível? A autostrada cheia, hoje de manhã, ao que parece, também estava muita gente, filas à entrada de Óbidos, as pessoas realmente estão habituadas a que esta vila se transforme e que lhes traga sempre algo de novo. E este ano temos o tema à banda desenhada, que é um tema intemporal também, para aqueles que assistiram às primeiras edições, que hoje têm mais 20 anos, por assim dizer, acaba por ser um tema ainda que os envolve e que todos nós conhecemos. Portanto, é, de facto, este o nosso trabalho, a nossa responsabilidade também de darmos aqui um cunho muito interessante naquilo que é o futuro, naquilo que é o desenvolvimento económico que nós perspectivamos para o território. Muito bem. Tem, ao mesmo tempo, cuidado com o edificado. Há aqui um edificado histórico muito importante, mas que tem a capacidade de se adaptar à Feira Medieval, à Vila Natal. Quais são, assim, os principais momentos, digamos, para o Óbidos? Os principais momentos começam, se é que começam, se é que parece que, de alguma forma, estamos sempre em eventos. Começa, de facto, com o Festival Internacional de Chocolate, depois vamos ter já a Semana Santa, vamos ter o ACIP, que é a Semana Internacional do Pio de Óbidos. Pois, porque também é uma vila, o Óbidos é muito cultural, não é? Sim, sim. Depois passamos também por vários eventos, este ano vamos ter uma novidade com o evento de gaming, programação e robótica, é uma primeira edição para puxarmos também pela fixação dos jovens e programadores, ao fim e ao cabo, mais uma transição digital. E depois vamos tendo desde o Mercado Medieval ao Fólio, o evento também literário internacional, que tem sido uma referência não só nacional, mas internacional, é de facto um orgulho enorme e aqui a empresa Municipal Lóbitos Criativa está também de parabéns. A Vanessa daqui a pouco vai falar com eles. Muito bem. Porque eles são criativos, não é? São uma peça fundamental também deste puzzle, como todos os colaboradores da Câmara Municipal. Portanto, são pessoas que ficam naturalmente cansadas durante todo o ano pela carga de eventos que fazemos, mas evento após evento é aquilo que eu tenho retorno dos nossos colaboradores também, é que estão extremamente felizes por aquilo que conseguem fazer, porque estão a melhorar o seu território também. Porque as pessoas podem pensar que aqui estamos sempre em festa, mas a festa dá muito trabalho, não é? Quer dizer, pensar isto tudo, criar estas infraestruturas é muito importante. É, é de facto. Difícil. E há pouco o Zé Carlos falava na questão do património. Nós temos também, naturalmente, uma preocupação extraordinária com a questão do património. O castelo é talvez o mais emblemático, mas depois nós ao aplicarmos, e é isso que eu quero que as pessoas percebam também, um euro de taxa turística para pessoas a partir dos 13 anos de idade, é de facto para podermos responder àquilo que é as manutenções de todo este património também. Mas eu imagino. Claro, naturalmente. Mas eu acho que as pessoas fazem isso de uma forma, não sei, benévola, como se dizia, benevolente, porque percebem que estão a tratar de um património que é de todos. De facto, nós estamos numa região extraordinária, esta região a oeste aqui, a 84 quilómetros de Lisboa, corrijam, mais ou menos, não é? Sim, sim, sim. Portanto, é uma zona que merece um investimento de toda esta gente aqui. Quando temos oportunidade, ao fim e ao cabo, de ir para fora, ainda valorizaremos mais aquilo que temos cá dentro, de facto. Desde a boa comida, desde a Lagoa de Óbidos, era isso que ao fim e ao cabo estava para transmitir. A Lagoa é um património ambiental riquíssimo e que tem dado muito também a todo este território. desde a gastronomia, aos esportes náuticos, a todos aqueles que de alguma forma fazem vida desta Lagoa. Os melhores choques, as melhores enguias, os melhores rebeldes, as melhores ameijas, que são naturalmente óbidos. Presidente, vamos agora ouvir música porque eles já estão preparados ali no nosso palco e depois a Vanessa continua esta conversa consigo. Muito obrigado, amiga. Obrigado. Vamos lá, música.